Eu vou confessar a todas as mulheres que eu estou a ficar mulherengo Eu não sei o que é que se passa comigo, mas estou na cama com uma e já estou a pensar na outra Outro no clave, só dá-me as loucas, para te olhar e beijar na boca Ela vem para me conhecer, sou a neta e muito prazer Estás sozinha ou acompanhada, ok? Não digas mais nada Vamos vazar antes que ele venha, hoje vou ser teu homem-aranha O mambo está crazy, ela está hot, entramos no carro belo de copo Perguntou o que íamos fazer, vamos em casa, deixa acontecer Destruímos sala e corredor, acabamos na cama fazer amor Já nos apressas, já estava calor e eu só gritar para o nosso senhor Estou cheio de damas atrás de mim, porque sou mulherengo Elas não aguentam porque eu sou assim, porque sou mulherengo Esta noite te quero para mim, porque sou mulherengo Depois disso chegou a frente, porque sou mulherengo Sou mulherengo, sou mulherengo da mão Só quero mulherengo, mulherengo da minha cama Ok, aka, botar net na casa, Groove Addiction Toca a dançar, eu vou mandar, eu vou chillar As mãos no ar, toca a dançar Sou mulherengo, sou mulherengo, sou mulherengo da mão Acordei bem quente, à procura dela Corri a casa toda, espreitei a janela Já tinha vazado, viu que eu era um player Sinto que foi mais uma que caiu na minha teia Mas eu não vou maiar, nem lhe vou ligar Ela fica só já, logo tenho outra Não sou nenhum santo, sou tipo quem tese Quanto mais tu bebes, mais te apetece Estou cheio de damas atrás de mim, porque sou mulherengo Elas não aguentam porque eu sou assim, porque sou mulherengo Esta noite te quero para mim, porque sou mulherengo Depois disso chegou ao fim, porque sou mulherengo Sou mulherengo, sou mulherengo da mão Só quero mulher, mulher na minha cama Sou mulherengo, sou mulherengo da mão Só quero mulher, mulher na minha cama Sou mulherengo, sou mulherengo da mão Só quero mulher, mulher na minha cama Sou mulherengo, sou mulherengo da mão Só quero mulher, mulher na minha cama